No encontro, no encerramento, aliás, do Encontro Nacional do Poder Judiciário ontem em Brasília, foram divulgadas metas para 2016. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, destacou a importância da integração dos tribunais e a necessidade de soluções criativas e compartilhadas para enfrentar a excessiva litigiosidade que recai sobre o judiciário. Ao final de dois dias de debates, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, encerrou o encontro comemorando os resultados. Uma importante oportunidade para refletirmos sobre o quanto conseguimos avançar até aqui, no tocante às enormes responsabilidades que nos foram delegadas pelo Constituinte de 1988. O ministro divulgou as metas estabelecidas pelos magistrados para o próximo ano. São elas. Julgar mais processos do que os distribuídos. Julgar processos antigos. Aumentar os casos solucionados por conciliação. Priorizar os processos relativos à corrupção e improbidade administrativa. Impulsionar processos de execução. Priorizar julgamento das ações coletivas. Priorizar julgamentos dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. E implementar práticas de justiça restaurativa. As metas que nós estabelecemos foram consensuais, foram debatidas com muita intensidade. Repetimos grande parte das metas do ano anterior, que ainda continuam válidas. Nós distribuímos 56 premiações a tribunais diversos, relativamente a boas práticas. O que mostra que realmente as boas práticas estão se disseminando pelo Judiciário brasileiro. Enfim, foi um momento de confraternização, de congregação de todos os magistrados. Isso é muito auspicioso. E demonstra, antes de mais nada, a unidade do Poder Judiciário Nacional. Obrigado. Obrigado.